Criado em maio, no auge da pandemia, o Pronamp ajudou a socorrer mais de 500 mil micro e pequenas empresas em todo o país. O volume total de crédito liberado superou 37 bilhões e meio de reais, uma média de 114 mil reais por operação. Os empreendedores puderam usar o dinheiro do Pronamp como capital de giro e para novos investimentos durante a crise gerada pela pandemia. Foi o que fez uma empresa do ramo de materiais de limpeza do Distrito Federal. A contratação foi muito rápida e muito eficiente para investimento na própria atividade, com a compra de insumos ou maquinários necessários. De acordo com o balanço do Ministério da Economia, pequenas empresas de São Paulo foram as que mais se beneficiaram com o Pronamp. Foram 114 mil operações de crédito e 9 bilhões de reais em empréstimos. Em seguida estão Minas Gerais, com mais de 64 mil contratos e quase 5 bilhões liberados, e o Rio Grande do Sul, que recebeu mais de 3 bilhões e meio de reais em mais de 65 mil operações de crédito. Já observamos uma melhora significativa da atividade e da situação financeira das pequenas empresas. Esses indicadores nos dão a confiança de que as medidas adotadas surtiram o efeito esperado, minimizando os efeitos negativos da crise e foram fundamentais para a retomada gradual da economia que estamos vivenciando. Para o Sebrae, o crédito do Pronamp foi decisivo para incentivar os pequenos negócios a continuarem gerando emprego e renda no país. A micro e pequena empresa tem que ser apoiada e ao apoiá-la o Brasil retoma sem dúvida o seu desenvolvimento, o seu crescimento.